Senhoras e senhores, recebam agora ele que está no mundo de Alípio, o palhaço Alípio! Passei, plié, balançoira! Minha vó, porque eu sou muito alegre! Bubu o quê? Ah, eu vou achar em você! Minha vó começou a brincar com o meu avô! E vejo, todo dia, a bolsa de valores cai, a bolsa de valores... Ah, e sobe, 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 e sobe! Vai se machucar. Vai! O Marquinhos da Pô! Ata o Marquinhos de Pô! Vai, com o Marquinhos de Pô! Tchau! Ate, ape, e sobe, que Suklin, o Marquinhos de Pô! Ate, ape! Olha! Alemão! Olha! Você já viu o rugido da vaca louca? O rugido da vaca louca é assim, olha. O rugido da vaca louca é assim, olha. Não. Olha, é longe. O rugido da vaca louca é assim, olha. O rugido da vaca louca é assim.